Música Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de policial militar denunciado por participar de chacina no Rio de Janeiro. A chacina aconteceu no bairro Costa Barro, subúrbio do Rio de Janeiro. Um policial militar foi preso em flagrante com outros três policiais em 2015 pela suposta prática de sete homicídios, duas tentativas de homicídio, fraude processual e porte de arma. Em abril de 2016, o STJ revogou a prisão por falta de fundamentação. O Ministério Público, então, formulou um novo pedido de prisão preventiva, que foi aceito e cumprido em agosto do mesmo ano. No entendimento do Ministério Público, a liberdade dos acusados representaria ameaça à ordem pública, além de causar temor às vítimas, sobreviventes e testemunhas de acusação. No recurso ao STJ, a defesa alega excesso de prazo na custódia, já que está preso há mais de um ano sem conclusão de diligências. O ministro Nefe Cordeiro, no entanto, não reconheceu nesse caso nenhuma ilegalidade evidente para justificar o pedido da defesa, e por isso, manteve a prisão do policial. Legenda Adriana Zanotto